Eeeh, esse é o Tubarão ZS, devorador de p... Não é só, é circo de soleio, o que ela faz com o meu caralho? Nossa, esse movimento, claro que é talento raro Menino, esse movimento, claro que é talento raro Joga pra cima, joga pra baixo, vira cambalhota em cima do palhaço Joga pra cima, joga pra baixo, vira cambalhota em cima do palhaço Joga pra cima, joga pra baixo, vira cambalhota em cima do palhaço Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima Joga pra baixo, vira cambalhota em cima do palhaço Joga pra cima, joga pra baixo, vira cambalhota em cima do palhaço Ae Tubarão ZS, eeeh piranha, hoje tu vai virar de puta cabeça Ela diz com o meu fogo, diz o diz o do pauzinho do Ela diz com o meu fogo, diz o diz o do pauzinho do Vira mortal batendo o big two, cacou no meu pau, tudo lão foi tudo Vira mortal batendo o big two, cacou no meu pau, tudo lão foi tudo Não é circo de solei o que ela faz com meu caralho Nossa, esse movimento, claro que é talento raro Menino, esse movimento, claro que é talento raro Joga pra cima, joga pra baixo, vira cambalhota em cima do palhaço Joga pra cima, joga pra baixo, vira cambalhota em cima do palhaço Joga pra cima, joga pra baixo, vira cambalhota em cima do palhaço Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima Joga pra cima, joga pra cima, joga pra baixo, vira cambalhota em cima do palhaço Joga pra baixo, joga pra cima, joga pra baixo, vira cambalhota em cima do palhaço Ae, tubaruzês, e aí piranha, hoje tu vai virar de puta cabeça Ela descobriu meu fogo, diz o diz o do pauzinho do Ela descobriu meu fogo, diz o diz o do pauzinho do Vira mortal batendo o big jump, cacou no meu pau, cacou no meu pau, cacou no meu pau Vira mortal batendo o big jump, cacou no meu pau, cacou no meu pau Esse é o tubarão ZS, devorador de piranha OI! OI!